Olá, vamos a nossa meditação de hoje. Mas antes, estou aqui com essa linda echarpe que foi da Suzy, nossa filha, nossa missionária ali na África do Sul. E Suzy trouxe essa echarpe da África, amava a África, assim como suas filhas também hoje amam a África, assim como eu também aprendi a amar a África, ir ali é maravilhoso, fazer missões levando a mensagem do Senhor. E o nosso recadinho de missões é exatamente esse, você pode vir conosco, você pode ser um missionário. Aqui nas nações da África, nós já estamos em mais de 20 nações africanas, com as torres de oração, com os Gideões Mirins, que em sua reeleição, chamados Watotoa Gideoni, ou no inglês Gideon Kids, ou no espanhol Gideon Kids, ou no francês Gideon Junior. Sim, então você pode vir conosco, levando a bênção do Senhor, levando um sisteminha de sobrevivência nas nações pobres, nos ajudando a construir escolas, orfanatos, igrejas, nos ajudando a ser bênção para as nações da África. Que tal? Aí está o nosso site, você pode conhecer um pouquinho de missões e você pode vir conosco, presencialmente, numa viagem, com a sua oração. A oração do justo vale muito em seus efeitos. E você pode vir conosco também, contribuindo, ou fazendo os três, isso mesmo, indo, contribuindo e orando. Aí está o nosso site, para você conhecer Missões 24 Horas. E aí está o nosso Pix, para que você possa fazer a sua oferta. Vem conosco. É maravilhoso fazer missões, obedecer o Senhor. Amém? Vamos então à nossa meditação de hoje, cujo título é Quem anda com os sábios. Quem são seus amigos? Com quem você anda? A palavra diz em Provérbios 13, versículo 20. Diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Vamos ler de novo. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. É muito importante saber com quem nós andamos. Quem é a nossa companhia? Quem você segue no Instagram? Quem você segue no Facebook? Quem te atrai? Que tipo de pessoa? Porque se você gosta de pessoas sábias, você vai ser sábio. Se você gosta de ouvir o conhecimento, pessoas santas de Deus, pessoas que têm o Senhor, você vai ser levado a andar no caminho que eles andam. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ou seja, às vezes a pessoa não é má. Às vezes você é uma boa pessoa, tem uma boa índole, mas a sua companhia faz com que você faça coisas erradas, com que você faça o mal, com que você deseje e prejudique as pessoas ao seu redor. Eu me lembro de um jovem que fez uma aliança com Satanás, uma aliança de sangue, porque ele era um excelente músico e ele queria fama. Ele queria ser um cantor famoso, ele queria ganhar muito dinheiro com a música, tocava instrumento. Apesar de ter nascido num lar cristão, ele fez uma aliança com Satanás. E desde o momento que ele fez essa aliança, ele disse que se colocaram ao seu lado dois demônios. Dois demônios que ficavam conversando com ele o tempo todo. E esses demônios ficavam incentivando a fazer o mal. Então diziam, a mãe dele estava numa escada, puxa a escada, faz a velha cair, faz isso e faz isso. Só coisas erradas. Por que muitas pessoas se suicidam? Por causa das vozes demoníacas na sua mente. É muito importante que você queira Deus. É muito importante que a sua melhor companhia seja o Espírito Santo de Deus. Ele é sábio. Ele vai fazer você ser sábio também. Com quem você anda? O provérbio popular diz, Diz-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Se você anda com sábios, você se tornará sábio. Você vai citar as frases dos sábios. Você vai seguir os conselhos dos sábios. Mas se andar com o insensato, com o mal, você vai ser igual. Você vai se tornar mal também. Tenha um melhor amigo com você, de dia e de noite. Jesus, Jesus, entregue sua vida a ele. E deixe o Espírito Santo habitar em você e te ensinar. Ele sabe todas as coisas. De todas as matérias, ele vai te ensinar a viver bem e ser feliz. Ser sábio. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.